Boulama Mohamed, presidente regional, disse que dezenas corpos foram descobertos após o assalto de homens armados ao vilarejo próximo da capital regional Maduguri. Durante o enterro, eles atacaram no cemitério. Imediatamente mataram-no. Mais tarde, quando as pessoas falaram, foram atrás deles e os jihadistas os mataram, o que elevou o total a 65. O Boulama acredita que o ataque foi uma vingança pela morte de 11 combatentes do Boko Haram por parte dos aldeões há duas semanas. Na semana passada, os nigerianos assinalaram 10 anos do aparecimento da insurgência do Boko Haram, que já matou mais de 30 mil pessoas, deslocou milhões e criou uma das maiores crises humanitárias do mundo. Os extremistas são conhecidos por sequestres em massa de alunas e de mulheres e por usarem homens jovens em ataques suicidas a mercados, mesquitas e outras áreas de grandes ajuntamentos. O grupo, que promove uma forma extrema de fundamentalismo islâmico e se opõe à educação ao estilo ocidental, desafiou as alegações do governo do presidente Buari de que a insurgência tinha sido esmagada. A violência também se espalhou ao vizinho Tchad, Níger e Camarões.